Olá bem-vindos ao Filmes Flash. Hoje contarei a história misteriosa e fantástica do filme O Alita, Anjo de Combate do diretor James Cameron de 2019. O ano é 2563, um sombrio cenário pós-apocalíptico mergulhado em mistério e desolação, três séculos após o terrível conflito conhecido como A Queda. Em meio a essa paisagem desolada, um médico destemido chamado Ido percorre o sombrio ferro velho em busca de peças que possam dar uma segunda chance àqueles quebrados pelo tempo e pela guerra. É nesse cenário sombrio que o destino lança seu desafio. Em meio às ruínas de máquinas e destroços, Ido depara-se com uma figura ciborgue, mutilada e despedaçada. No entanto, algo chama sua atenção, o brilho tênue da vida que ainda persiste na mente dessa ciborgue. Movido por um impulso misterioso, Ido decide resgatá-la da beira do abismo. Com a ajuda de sua dedicada enfermeira assistente, ele empreende a árdua tarefa de dar a essa ciborgue um novo corpo, uma segunda chance naquele mundo cruel. Na manhã seguinte, a ciborgue acorda em um quarto desconhecido. A visão de seu novo corpo envolve uma aura de maravilha e incerteza. Ela se levanta, lentamente, demonstrando uma mistura de encanto e estranheza diante do que agora é. À medida que se olha no espelho, a ciborgue contempla a imagem de seu novo eu, um reflexo de um passado perdido e um futuro incerto. Ela desce para encontrar Ido, que está atarefado cuidando de outros pacientes ciborgues. O encontro entre Ido e a jovem ciborgue é carregado de emoções e expectativas. Ido oferece-lhe um café da manhã simples, revelando a triste verdade, ela não se lembra de como comer uma simples fruta. Juntos, eles embarcam em uma jornada rumo ao desconhecido, à busca das memórias perdidas. A jovem ciborgue, agora chamada de Alita, parte para explorar a cidade de ferro pela primeira vez. Ela testemunha um cenário sombrio e de classe baixa, enquanto acima, Paira Zalen, a última bastião das grandes cidades suspensas onde a elite vive. Após a guerra, a Terra tornou-se o lar dos sobreviventes, enquanto todo o trabalho executado naquele mundo sombrio é em prol de Zalen. No entanto, as portas de acesso a essa cidade celestial permanecem firmemente fechadas, um mistério intransponível. Em sua jornada pela cidade de ferro, Alita se depara com uma placa de procurado, oferecendo recompensa por um assassino de mulheres. Enquanto ela observa a placa, um imenso robô ameaçador aparece, fazendo-a ficar em alerta. Um jovem chamado Hugo a salva de um possível perigo iminente, mas Alita, instintivamente, decide arriscar sua vida para salvar um cachorro. Hugo fica impressionado com a bravura de Alita, mas também alerta sobre os centuriões, guardiões da cidade. Enquanto eles começam a se entender, Ido aparece e a leva de volta para casa. Em uma noite sombria, uma mulher é brutalmente atacada pelo assassino procurado, levantando suspeitas. Ao mesmo tempo, Alita acorda para descobrir Ido retornando tarde, com uma mala e sinais de sangue em suas mãos. Enquanto Alita começa a ajudar Ido em seu trabalho com pacientes ciborgues, ela fica sabendo sobre hackers que roubam membros ciborgues para vendê-los no mercado negro que financia os jogos de motorball. A suspeita recair sobre Ido, especialmente após a morte de outra mulher na noite anterior e seu ferimento no punho. Mais tarde, Alita encontra Shiren, uma misteriosa mulher com uma marca na testa, que tinha uma conexão passada com Ido. Shiren quer se unir a Ido novamente para criar um campeão de motorball que possa comprar sua passagem para Zallen, mas Ido se recusa a criar monstros. Shiren parte, deixando Ido preocupado ao vê-la se encontrar com Vector, uma figura sinistra ligada à fábrica. Enquanto isso, Alita faz amizade com Hugo, que a ensina a jogar motorball e a apresenta ao sabor do chocolate. No entanto, eles cruzam com Zapã, um caçador guerreiro que porta uma espada, algo proibido na cidade. Nos dias seguintes, Alita divide seu tempo entre trabalhar com Ido pela manhã e passar suas tardes com Hugo, enquanto os segredos sombrios da cidade continuam a emergir. No alto de um prédio, Hugo revela seu sonho de um dia alcançar Zallen. Ele ressalta que o ferro velho é inundado com lixo descartado por Zallen, sugerindo que Alita provavelmente veio de lá. À noite, Alita finge dormir e segue Ido, que parece estar perseguindo uma mulher chamada Nisiana até um beco escuro, onde ele retira uma arma em forma de foice de sua mala. Alita intervém, revelando sua presença. No entanto, Alita descobre que Ido é, na verdade, um caçador guerreiro que persegue criminosos por recompensas. A situação é uma armadilha preparada por Grevisha, e Nisiana e Romo são seus comparsas. Ido e Romo começam a lutar, mas Romo se une à Nisiana e domina Ido. Alita, desesperada para ajudar, intervém e derrota Romo com facilidade, revelando habilidades de combate surpreendentes. Grevisha impede a entrada de Ido enquanto Alita confronta e mata Nisiana. Em seguida, Alita enfrenta Grevisha, que fica perplexo com suas habilidades. Durante a luta, Alita tem um flashback de uma batalha na Lu em que ela usava uma armadura especial e era chamada de 99 ou por uma mulher chamada Gelda. De volta ao presente, Alita usa suas habilidades para ferir Grevisha e forçá-lo a fugir. Ido leva Nisiana para a sede dos caçadores guerreiros em busca de recompensa, que permitirá manter sua clínica funcionando. Alita exige saber mais sobre seu passado, e Ido revela que ele construiu o corpo ciborgue para sua filha, que estava em uma cadeira de rodas. Um paciente viciado matou sua filha na clínica, o que levou Ido a buscar vingança e se tornar um caçador guerreiro. O corpo atual de Alita contém seu cérebro e núcleo originais, alimentados por um micro reator de antimatéria, tornando-a uma tecnologia antiga com mais de 300 anos. Enquanto isso, Grevisha se reconecta com Shiren e menciona as habilidades de Alita. Shiren concorda em consertá-lo, e Vector aparece para interrogá-lo. Grevisha revela que Nova, o Senhor Supremo de Salem, pode se comunicar com a Terra através de qualquer ciborgue hackeado. Nova ordena a Shiren que reconstrua Grevisha e o envie para eliminar Alita. Em troca, ele oferece a Shiren uma passagem para Salem se ela concordar em trabalhar para ele. Mais tarde, Ido percebe que Grevisha não está na lista de recompensas, sugerindo que alguém o está protegendo. Alita anseia por se tornar uma caçadora guerreira, mas Ido se opõe veementemente a isso. Frustrada, ela foge e encontra Hugo, que a leva para assistir a uma partida de motorball. Após testemunhar a ferocidade dos jogadores, Hugo revela a oportunidade de ganhar uma passagem para Salem como prêmio para o campeão. Os amigos de Hugo atacam o vencedor da partida para obter suas peças, enquanto Vector compra as armas do vencedor para Shiren. Hugo e seus amigos são os hackers que realizam esse tipo de operação por dinheiro. No dia seguinte, Hugo leva Alita a um local fora da cidade, onde há um navio que caiu durante a guerra. Alita acredita que isso pode ajudá-la a recuperar suas memórias. Ela mergulha no lago e, sob a água, Alita reconhece a tecnologia e consegue acessar o interior do navio, onde encontra um corpo blindado avançado chamado Berserker. Ela pede a Ido que a deixe usar esse corpo, mas ele recusa, preocupado que ela se torne uma arma novamente. Ignorando os desejos de Ido, Alita decide se registrar como caçadora guerreira e desafia outros guerreiros em um bar, incluindo Zapão. Ela propõe que todos se unam para caçar Grevisha e descobrir quem o está protegendo, mas a ideia é recebida com desprezo. Uma briga começa no bar, e Alita demonstra sua habilidade de combate ao derrotar todos, causando admiração e raiva. Grevisha aparece e mata um homem. Alita, enfurecida, pinta uma marca de guerreira em seu rosto com o sangue do cachorro que tentou defendê-la. Ela enfrenta Grevisha, e a luta é espetacular. As atualizações de Grevisha permitem que ele cause ferimentos na perna de Alita e ele revela que ela foi criada por Nova, deixando-a emocionalmente abalada. No próximo ataque de Grevisha, Alita sofre ferimentos graves e perde a maior parte de seu corpo. No entanto, esse evento desencadeia a memória de Gilda, que a ensinou a lutar. Ela se lembra do juramento de não desistir, pois precisavam derrotar Nova. Encorajada pelas palavras de Gilda, Alita usa seu braço restante para pular e desferir um soco em Grevisha, acertando-o no olho. Ela cai no chão e, neste momento, Ido e Hugo chegam e também atacam Grevisha. MC Teag aparece com seus cães ciborgues, buscando vingança pelo cachorro morto, o que assusta Grevisha e o faz fugir. Ido leva o que sobrou de Alita para casa e a repara, dando-lhe o corpo do Berserker, que se adapta imediatamente ao seu novo hospedeiro. Na manhã seguinte, Alita se sente mais forte do que nunca e descobre que seus dedos podem produzir plasma. Ela se encontra com Hugo e compartilha suas novas habilidades com ele, permitindo que ele experimente o toque humano real. Eles acabam se beijando. Enquanto isso, Grevisha enfrenta problemas devido à sua derrota, e Nova assume o corpo de Vector para repreendê-lo e reforçar sua missão. Depois que Nova parte, Vector decide que não pode mais confiar em Grevisha e planeja se encontrar com Hugo para obter informações sobre Alita, usando bebida para enfraquecê-lo. No dia seguinte, Alita encontra Hugo em seu apartamento, ainda se recuperando da ressaca. Eles discutem o sonho de Hugo de chegar a Zalem, e Alita oferece a ele o dinheiro que ela ganhará para comprar uma passagem. No entanto, Hugo está preocupado com a segurança de Alita e rejeita a oferta. Alita até menciona que daria a ele seu coração, provando isso ao removê-lo de seu peito, mas Hugo recusa. Em vez disso, ele informa a Alita que Vector quer vê-la jogar motorball. Alita concorda, contanto que Hugo se torne seu treinador, para que possam ir a Zalem juntos caso ela vença. Tudo isso é observado de longe por Zappa. Na noite do grande jogo de Alita, Ido apoia e lhe dá patins sob medida. Ela escolhe o número 99 em homenagem às suas memórias enquanto Vector faz contatos para oferecer uma recompensa pela morte de Alita durante a partida. Enquanto isso, nas ruas, Hugo confronta Tanji e os outros por suas atividades ilegais e anuncia sua intenção de abandonar o negócio, desencadeando uma briga entre ele e Tanji. No entanto, Zappa interrompe abruptamente a briga, mata um ciborgue sequestrado para incriminar os hackers e depois ataca Hugo, ferindo seu ombro. Tanji tenta resgatar seu amigo, mas Zappa mata facilmente com sua espada. Enquanto isso, Hugo destraz Zappa com uma bomba a Molotov e foge, mas Zappa parte em sua perseguição. No estádio, Vector revela a Shiren que ele manipulou Hugo para trazer Alita até eles, prometendo levá-lo para Zalem em troca. Ido percebe que os oponentes de Alita não são jogadores comuns de motorball, eles são caçadores de recompensas e caçadores guerreiros, o que indica uma armadilha. Ele tenta contatar Alita através de seu sistema de comunicação para alertá-la, mas Alita decide permanecer e lutar. Alita enfrenta esses adversários durões, que conseguem acertar alguns golpes, mas ela permanece superior e derrota todos eles facilmente. De repente, Hugo liga para Alita, pedindo sua ajuda para enfrentar Zappa. Alita imediatamente deixa a arena, seguida pelos outros jogadores. Com mais espaço para se mover, Alita derrota facilmente seus oponentes e corre para salvar Hugo, que está prestes a ser morto por Zappa. Zappa revela que Hugo é procurado por assassinato, mas Hugo defende sua inocência. Alegando que ele era apenas um hacker que pegava peças sem matar ninguém. Zappa insiste no código dos caçadores, mas Alita não consegue matar Hugo, então Zappa o esfaqueia. Um centurião aparece para recuperar o corpo de Hugo, e Alita foge com ele para um lugar secreto. Em uma conversa emocional, Hugo jura que não matou ninguém e largou seu antigo emprego por Alita. Eles expressam seu amor um pelo outro e se beijam. Shiren observa tudo à distância e fica tocada pelo relacionamento deles. Quando Vector entra em contato com Shiren, ela mente e diz que perdeu Alita e Hugo. Em seguida, ela oferece ajuda a Hugo para sobreviver. Alita sai do esconderijo com a cabeça de Hugo em seus braços. O centurião aceita isso como uma conclusão da recompensa, mas Zappa suspeita de algo. Ele descobre que Shiren conectou o cérebro de Hugo ao núcleo de Alita, o que o enfurece. Zappa tenta atacar Alita, mas lutar contra outros caçadores é uma violação do código, e o centurião classifica Zappa como um criminoso. Alita destrói o rosto de Zappa e pega a sua espada. Horas depois, Ido constrói um novo corpo rudimentar para Hugo. Ele revela a Alita que as promessas de Vector eram falsas, e a única maneira de chegar a Zallen é se tornando campeã de motorball. Ido conta a Alita que ele e Shiren são originários de Zallen, mas foram forçados a deixar a cidade após Nova descobrir que sua filha era imperfeita. Ido removeu a marca de Zallen de sua testa para deixar essa vida para trás. Enquanto isso, Vector confronta Shiren por permitir que Alita escapasse. Shiren explica que Alita a fez lembrar de seus deveres como médica e mãe, e agora ela quer desistir de Zallen. Vector, no entanto, não tem escolha se não enviar um guarda atrás dela. Determinada a vingar Hugo, Alita invade a sede dos Hunter Warriors, localizada na fábrica de ciborgues. Com a espada de Zappa, ela derrota todos os centuriões e destrói o sistema de recompensas antes de invadir o escritório de Vector, onde descobre que ele roubou partes do corpo de Shiren para vendê-las posteriormente. Ela está tão concentrada que não percebe Grevisha se aproximando e sofre um ferimento no quadril, desencadeando outro flashback. Durante a guerra, Alita, Gelda e sua equipe tentaram alcançar Zallen escalando os tubos de carga. Um anel de defesa serrilhado surgiu inesperadamente, dizimando o exército e deixando apenas Alita e Gelda para trás antes de dividir o tubo em dois. Alita mal conseguiu se segurar na borda, e Gelda ajudou a recuar, lembrando-a de que a missão era destruir Zallen. Com as palavras inspiradoras de Gelda, Alita lembra seu corpo que ele pode se regenerar, e ela derrota Grevisha com apenas alguns movimentos. Depois de sua vitória, Alita exige falar com Nova, e o tirano assume o corpo de Vector para responder. Ele lembra Alita de que pode observar tudo e ameaça matar Ido e Hugo. Furiosa, Alita mata Vector para silenciá-lo. Nesse momento, Ido entra em contato com Alita e é em forma de que Hugo está sendo perseguido pelos centuriões. Determinada a salvar seu amor, Alita procura por Hugo e o encontra escalando os tubos que sustentam Zallen, perseguindo seu sonho. Independentemente de com fervorosamente Alita tenta explicar que Nova está manipulando Hugo para chegar até ela, Hugo não escuta, e Nova tem a chance de ativar um anel serrilhado em direção a eles. Alita consegue escapar do ataque, mas Hugo é atingido e perde a maior parte de seu corpo. Com um movimento ágil, Alita agarra a mão de Hugo para impedir que ele caia, mas o braço de Hugo está se desintegrando lentamente. O casal compartilha um último momento de amor antes que o braço de Hugo se quebre e ele caia para a morte. Meses depois, Alita se torna uma estrela do motorball. Antes da última partida, ela ergue sua espada em direção a Zallen, fazendo uma promessa silenciosa de se tornar a campeã e, finalmente, encontrar Nova para buscar sua vingança. Com determinação heroica, ela se prepara para o desafio que aguarda, mantendo a chama de sua busca acesa em seu coração. Obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!